Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Você sabe que eu tô falando mais alto hoje? Graças a Deus! Aê, tô melhorando o Brasil! A gente tá voltando, tá voltando! Então já deixa seu like pela volta de Panda Mendes. Pela volta da alma de Panda Mendes pra este corpo. É isso aí! Deixe seu like, se inscreva no canal. E vire membro ou apoie a gente na taberna. Escolha o que você quer fazer com a gente. Somos apenas avatares desta internet brasileira. A gente sai de um documentário sobre o balão mágico. Que eu já vou contextualizar. Porque temos pessoas que não são da década de 80 aqui. E a gente pensa sobre... Eu não sei como é que você tá, mas eu tô assim... Cara, então... Eu coloquei minha vida em perspectiva. Então, não. Porque o balão mágico não foi algo marcante na minha infância. Eu não lembro nada de balão mágico da minha infância. Não tem nenhuma marca de balão mágico da minha infância. Entendi. E aí eu percebi o porquê. Porque é muito curto. É muito curto. Eu lembro deles adolescentes. Quer dizer, não é muito... Quando a gente nasceu, eles já eram super famosos. Eu e você. Ah, é? É. Começou em que ano? Eles começaram em... Ai, eu não lembro agora. Eu também não lembro. Mas é final de 70, início de 80? Mas durou 3 anos só. Então, não. Porque eles foram até a adolescência fazendo várias coisas. Então, mas aí é essa parte aí que eu lembro. Tá. Vamos contextualizar então antes da gente começar a falar. Balão Mágico foi um grupo infantil do início da televisão brasileira, década de 80. Pessoas assumindo a narrativa do que é cultura brasileira na televisão. É o Brasil entendendo que criança dava dinheiro. É. Mas assim, eu acho que mais do que isso, se você não assistiu a série documental que não é documental sobre o Silvio Santos, é bom. É bom. Porque o do Silvio Santos pega ali década de 40... E é tudo no mesmo canal. Tudo no Star Plus, né? É tudo no Star. Até a década de 80. E aí vai indo passando pela década de 90 e tudo mais que o Silvio Santos é até hoje. O nome da série é o homem... O rei do show. O rei do show. Mas é bom. Tem duas temporadas. Vai ter a terceira. E a gente tem ali a história da televisão brasileira. Isso. Porque o Silvio Santos fez parte dessa história. Né? Então você tem Globo, Record, SBT, Manchete. Essas coisas todas. Que tem aí a contextualização. E aí eu acho que serve como um prólogo muito bom pra Balão Mágico. Porque o Balão Mágico, ele deu uma estourada enquanto grupo musical. Só que ele foi um investimento de um empresário da CBS. Que veio pro Brasil e que falou, vamos causar aqui na televisão brasileira. Isso. E era um sucesso absurdo os grupos de crianças na Europa. E aí ele queria trazer esse tipo de sucesso pra cá. Eu tinha a Rita Pavone. Rita Pavone, gente. Era uma artista italiana. Que eu era muito fã. Olha isso. Eu era muito fã porque eu fazia jazz. Como toda boa criança da década de 80. E eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos. Uma coisa assim. Eu me apresentei. A gente se apresentava no Teatro Municipal. Tá? Meus anjos. Olha. A gente tinha essa energia. E eu lembro que teve uma festa de fim de ano da academia. Que era lá no Meier, inclusive. E inclusive eu amava a minha professora de jazz. Eu amava. Meu primo. Eu amava tanto. E ela fazia tanto parte da minha vida. Que o meu primo namorou ela. De tanto que eu era apaixonada. Assim. Ela e meu primo eram um caso assim. Seríssimo. Que durou a vida inteira. Assim. Mas não ficaram juntos. Mas por que eu tô falando disso? Ah, enfim. Eu nessa parada de jazz e tudo. Eu me apresentei uma vez com uma música de Rita Pavone. Que é do Martelo. Tá? Vem o Martelo. Ah, sim. Então. Me apresentei com essa música no jazz. E a partir dali eu falei. Eu amo Rita Pavone. Rita Pavone é maravilhosa. E ela era uma cantora adolescente na época. Na década de 80. Aquele típico adolescente da década de 80. Que a gente não foi. Isso. Porque éramos apenas feto. E criança nessa época. Eu nem me considero da década de 80. Exato. Porque eu não lembro nada da década de 80. A gente viveu a 90. Isso. Mas eu consumi muito cultura pop da década de 80. E Balão Mágico e Trem da Alegria eram cultura pop da década de 80. É. E eles foram muito influenciados por isso na CBS. Quando trouxeram a formação de um grupo musical infantil. Que aí começou com a Simoni. E depois foram entrando outras pessoas e tudo mais. Mas o que que me bate assim. Que eu queria. Dada a contextualização. Assista Rei do Show. Nossa. E a super fantástica história do Balão. Rei do Show é maravilhoso. Nossa. No Star Plus. São duas séries fenomenais assim. Recomendo. Aí depois de Creba. De Creba. Depois de Quebra. Assista The Bear. Que a segunda temporada estreia agora em agosto no Star Plus. E de Quebra se prepare para Xuxa. O documentário da Xuxa. Que vai sair agora essa semana. Vai sair amanhã. E também vai contextualizar esse mesmo cenário. Exato. E aí vai sair amanhã. Então amanhã já deve ter vídeo de Xuxa aqui no canal. Eu chorando que nem Gilmore Girls. Chorando com Xuxa. Vai ser nessa energia. Mas vamos lá. O que que me fez querer gravar um vídeo. Sobre o documentário do Balão Mágico. Do super fantástico Balão Mágico. A nossa infância. Ela é regada de muita ilusão. E muita fake news. Por quê? A nossa mente. Ela é muito criativa. Quando a gente é criança. É um mar de criatividade. De possibilidade. Sem controle. Exato. Você não sabe julgar o que é realidade. E o que é a nossa imaginação completando. É. Eu tenho algumas narrativas na minha cabeça assim. Que eu hoje questiono se elas realmente aconteceram. Ou se elas são só a minha mente completando. É a cuja do passado. De memórias. Exato. Minha mente completando lacunas de coisas que eu nunca vivi. Caraca. Eu tenho isso também. Tem coisa que eu falo assim. Ah. Meu pai me falava muito isso. E aí depois eu fico pensando. Será que ele me falava? Ou será que eu imagino ele falando? Porque é possível. É possível, né? É possível. Por exemplo. Eu tinha o boneco do Fofão. Uhum. Eu não tinha medo do boneco do Fofão. Na época. Que eu era criança. Essa parada da faca eu descobri adulta. Eu não vivi essa parada da faca quando eu era criança. Aham. Eu tinha a boneca da Mônica. Que também tinha a parada da faca. Tinha nos dois bonecos. A da Mônica também. Que era aquela bonecona assim da Mônica. Tinha de roupinha azul. E a da roupinha da Mônica mesmo. Na entrevista que a gente viu ontem da Giovanna Eubank com a Xuxa. Ela falou da Xuxa. A boneca da Xuxa também tinha a mesma coisa da faca. Só que era só o ferro que prendia a cabeça no corpo. Isso. Entendeu? Que todos os bonecos da década de 80 tinham. E eu tinha esses três bonecos. Eu tinha da Xuxa. Eu tinha do Fofão. E tinha da Mônica. E tinha a Demônica. E tinha três facas. Da Risadinha. Ah, tá. Da Risadinha que fazia. Da Risadinha que fazia. E eu tinha dursinhos carinhosos também. O Laranjinha com arco-íris. Ah, esse não tinha faca. Esse não tinha faca. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai descobrindo coisas na vida adulta. E isso começou muito no Orkut. Que foi a primeira reunião de década de 80. Eu acho. A primeira reunião da década de 80. Em um espaço livre. Em que todos eram adultos. E a gente poderia viver aquelas experiências de relembrar a nossa infância. O Orkut. Tipo, eu entrei no Orkut em 2007, 2008. Que foi logo no início. Na época que você tinha que ser convidado pra entrar no Orkut ainda. E foram as comunidades que fizeram a gente começar a popularizar essas coisas da década de 80 e da década de 90. A gente não vivia isso antes. A gente não conversava sobre isso antes. Veio o Orkut. Era tipo uma sociedade secreta, né? Exato. É por isso que eu falo. Foi a primeira reunião. Assim que a gente teve de geração. E aí, gente. Ladeira abaixo. A partir dessa reunião. Foi ladeira abaixo. E até hoje continua ladeira abaixo. Hoje com threads. Hoje com threads. Não. Hoje é tanto ladeira abaixo. Que a gente fica até perdido. Com quantidade de ladeira abaixo. Mas o que eu ia falar é. Essas informações que a gente vai absorvendo ao longo da vida adulta sobre a nossa infância e a nossa adolescência. Ela vai gerando fake news retroativas. Que é feito Mandela, né? Que a gente vai achando que a gente sempre soube. Porque a gente viveu. Não. O efeito Mandela é diferente. O efeito Mandela não aconteceu, né? É de uma galera. É uma galera que lembra da mesma coisa. Mas é isso. Como se fosse realidade. Mas é isso. A década de 80 e a década de 90. Você acha que é uma simulação. A gente era criança. A gente não prestava atenção no rolê de faca dentro do fofão. Isso. Tinha o lance de vir veneno nas garrafinhas de Coca-Cola. Entendeu? Tinha o veneno da garrafinha de Coca-Cola. E era só pra gente não tomar. Porque era corante. Tinha drogas no babalú. No babalú. No recheio do babalú. No recheio do babalú. Você tinha que tomar cuidado. Se tinha um furinho. Não. Quando você comprava o babalú. Você tinha que tomar cuidado se ele tinha só um furo. Isso. Porque era por onde colocava o recheinho liquidinho do babalú. Se ele tivesse dois furos. É porque tinha cocaína. Vários babalús eu joguei fora por medo da cocaína. Como é que vive uma época bizarra? E aí tinha aquele... Aquele pozinho. Eu acho que a gente não poderia falar o nome da droga. Da droga. Porque o YouTube trava. Desculpa, YouTube. Falei. É... Década de 80. É... Tinha aqueles... Aquelas frutas que tinham pozinho dentro. Ah. Que a gente só virava um pó assim na boca. Não é fruta. Tinha uvinha. Tinha banana. Que era horrível. Eu detestava de banana. Era o azedinho. Não era azedinho? E aí tinha um pozinho. Tinha um pirulitinho também que você... Tinha o pirulitinho no saquinho. Isso que eu não. Tinha esse monte de coisa bizarra que aí a gente foi descobrindo depois... Nossa, hoje tudo isso é veneno. Gente, a gente brincava com chocolate de cigarro. A gente com 5, 6 anos fingia que tava fumando. Isso tem inclusive no... Do Silvio Santos, lembra? Que aparece um moleque assim fingindo que tá fumando o cigarrinho. E aí a propaganda passando. Tinha um boneco que era um maço de cigarro. Tinha. Enfim, estamos aqui como? A base de muita terapia. E aí, o que que me faz pensar assim quando eu vejo tipo... Isso a gente que era só criança. A gente, é. A gente só tava sendo criança. Só tava sentindo. Imagina uma criança que tinha que trabalhar. Exato. Essa série fala sobre isso. Inclusive, eu acho que a série Samanta, do... Da Netflix. Ah, a série Samanta que tem um boneco com uma... É baseada na história do Balão Mágico, do Treino da Alegria. Esses grupos infantis que eram... É, a Samanta é a Simone, total. É a Simone, muito, né? E tinha um grupo, né? Ali você tinha os dois meninos que ficavam junto com ela e tudo mais. Enfim, assistam Samanta, tá na Netflix. Tem duas temporadas e foi cancelada. Mas, o que que eu queria refletir, assim, que é uma coisa que me traz muito de pensamento quando eu vejo esses conteúdos. A gente hoje, galera década de 80, década de 90, a gente pensa, né? A gente passou por tanta mudança e a gente é adulto ativo nesse momento. Tipo, a gente tá entre os 30 e os 40 anos, essa geração oitentista e noventista. É a galera que hoje está na faixa dos 30 e na faixa dos 40, com lembranças reais das décadas de 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020. Pensa, são quase 50 anos de história que a gente tem na nossa cabeça. E são histórias vividas. Não são histórias contadas por livros. São histórias que a gente viu acontecer na televisão. Exato. Sabe? Quando conta todas essas narrativas que vêm nesses documentários, diretas já e tudo isso, a gente pode não ter participado como adulto, mas a gente tava ali vendo televisão. O Jornal Nacional tava acontecendo e a gente tava ali conferindo tudo que tava rolando. E eu acho que muito do que a gente vive hoje de rede social, o jeito que a nossa geração bateu 30 anos, rede social apareceu, pautas feministas, pautas antirracistas, pautas anti-homofobia, quer dizer, pautas LGBTQIA+, anti-homofobia e você ser quem você quiser, você assumir a narrativa da sua vida. E não existe mais o grande artista que surge e é investido. Hoje, grandes estrelas surgem do dia pra noite. Exato. Você não precisa de ninguém te descobrindo. Pessoas famosas, né? Exato. Ficam famosas do dia pra noite. E aí eu fico pensando em como a gente lidou, né? Porque a nossa geração, a galera 30 anos, a faixa dos 30, atual, é considerada pelo mercado a geração que chutou as carreiras tradicionais e que desistiu da formação que fez, da profissão que tinha, do emprego tradicional que tinha. Se existem outros caminhos pra você ter uma vida mais confortável, a vida tradicional perde o valor. Sim. Não é? E não só isso, né? A gente mudou carreiras, a gente ressignificou trabalho aos 30 anos, a gente... É a geração que menos filho teve até agora. Sim. É a geração que falou não sei se quero, não sei se quero ir na... Vamos congelar esses... Vamos congelar esses óvulos. Exato. É a geração que mais conversa sobre isso. Vamos adotar, né? E também é diferente. E olhando, assim, o quanto que essa geração que a gente faz parte, né? Construiu, cara, é a geração que fez a internet acontecer. Tá. Né? Se não fosse pelo sucesso e pela atenção que a gente deu pro Mirc, pro ICQ, pro MySpace, pro Orkut, pra tudo isso, pro Tumblr lá no início, se a gente não tivesse dado tanta atenção e tanto valor pra essas coisas, elas não teriam se tornado o que hoje é o Instagram, o Twitter, o Threads, o TikTok, o YouTube e todas as redes sociais. Tipo, a nossa geração olhou pra isso e falou meu Deus! É, as novidades são valiosas, né? Exato. Mas aí é aquela parada, a gente já tá vivendo um momento e a gente já fala muito sobre isso, de que a galera de hoje em dia rejeita. Rejeita, porque não é mais novidade. Na verdade... Um montão de rede social transmitindo a sua vida pra milhares de pessoas ao mesmo tempo não faz mais tanta diferença que não tem novidade nenhuma nisso. Exato. É o mundo tradicional. O que eles dizem é que eles acham cafoníssimo, cafonérrimo a forma que a gente expõe as nossas vidas. Mas a gente veio de uma geração e aí tanto faz... Anos 80! Não, e tanto faz o que a geração nova pensa da gente e eu acho que talvez esse seja um privilégio que a gente tem também enquanto geração oitentista e noventista. Tanto faz o que essa galera tá falando. faz diferente. Vai lá, faça o seu. Exato. Constrói o seu mundo. Eu fiz o meu. Eu tô fazendo o meu. Exato. Eu tô vivendo aquilo que eu acho maneiro. Isso. Tanto faz. Não vou te privar de ser quem é você. E não vou te bloquear porque tentaram me bloquear quando eu tava construindo o meu, né? Eu acho idiota quando a nossa geração critica a geração TikToker, por exemplo. É. É uma geração que vive com a exposição e o controle da narrativa de uma forma muito mais natural. E foi a gente que fez isso. A gente fez esse mundo em que eles pudessem chegar aos 12 anos no Tik Tok e gravar um vídeo falando eu sou bissexual. Eu sou pansexual. Crianças que os pais olham e falam eu acho que o meu filho LGBT vamos conversar sobre isso em casa. Vamos normalizar isso. Não é uma pauta que ele precisa sofrer preconceito para descobrir para conversar não são eles que tem que trazer para mim depois de dor e sofrimento. Eu posso sentar na mesa e falar sobre isso. Seja quem você quiser corra atrás do que você quiser você é uma filha menina tá tudo bem você conseguir e lutar por tudo que você sonha porque o mundo não vai dizer não para você. Não. Como que eu vou criticar uma geração que está só sendo livre se a gente lutou tanto para conseguir chegar nesse ponto? É, e quantas pessoas sofreram, né? Porque os integrantes do balão, cara Sofreram muito Muito Até hoje Eu tenho uma fala da Gretchen no meio do documentário inclusive Gretchen é maravilhosa que ela fala a Simoni ela apanhou muito midiaticamente assim falando foi muito explorada e muito criticada e muito abusada da sua imagem mesmo e a Gretchen fala que a Simoni no momento que ela foi na televisão no auge das críticas que rolavam a ela ela foi na televisão e ela falou a história dela ela falou deixa eu contar a minha história porque estão mentindo muito sobre mim ela tomou conta da narrativa dela ela pegou a narrativa dela e trouxe para ela mesma e a Gretchen falou ela fez isso numa época década de 90 que ninguém fazia a mulher não fazia a mulher não tinha essa oportunidade de falar em nome de si mesma proclamar a verdade sobre si mesma e fazer a sua própria vontade se empoderar ela não tinha esse controle e aí a Gretchen fala hoje ainda é difícil ainda é difícil a mulher ainda é bloqueada é pra tanta coisa podada é corrigida e eu achei muito bonito a Gretchen falar isso ela foi uma mulher empoderada e dona da própria narrativa quando nenhuma mulher era isso é disruptivo já independente do que aconteça na vida da Simoninha as mulheres que tomam essa frente que a Simoninha tomou nessa época durante o final da década de 90 com ela adolescente caminhando pra fase adulta hoje em dia essas mulheres são anotecidas são exemplos e ela foi escurraçada sim, sim uma criança que era tão talentosa se tornou essa pessoa caraca uma pessoa incrível sim com muita força com muita garra eu vejo a mãe dela falando dela que desde criança ela já tinha a garra de trabalho que ela sempre teve sabe quem eu vejo? tem várias meninas que começaram na internet e eu vou falar de mulher só mesmo agora que tinham essa força de trabalho e a gente vê essa força de trabalho desde a infância porque elas começaram na internet a Bruna Vieira escreveu o livro adolescente e virou autora adolescente e hoje está aí colhendo os frutos é uma empresária é uma autora tem suas histórias sendo adaptadas para streaming ganhando o mundo inteiro é a Tassielli gente a história da Tassielli Alcolé que é blogueira e tudo que hoje faz conteúdo em família né a família dela toda trabalha ela é empresária e tudo mais ela conta que ela começou assim um dia que ela falou vou vender minhas coisas que eu não quero na porta de casa e ela ficava com uma barraquinha o dia inteiro vendendo ela já era empreendedora quando era adolescente criança sabe eu sempre contei história eu sentava nas mesas da família e eu ficava falando e as pessoas pediam para eu imitar a personagem da escolinha do professor Raimundo e eu sempre tinha uma opinião quando eu me mudei de estado do Rio para Minas com nove anos e me perguntar e eu sofria preconceito tanto dos alunos que era preconceito regional mesmo tanto das crianças quanto dos professores eu lembro que um aluno me perguntou o que você achou dos professores da que você gostou eu falei não eu acho todos retrógrados eu tinha nove anos o que era retrógrado entendeu e eu já estava ali fazendo textão com o moleque do lado bebedouro você conta do que você fez a vida inteira você é criativo desde sempre eu sempre trabalhei então o que eu acho interessante é que na minha casa foi diferente como meu pai era muito velhinho a minha mãe tomou a frente do trabalho então na minha visão de família a mulher trabalhava e o homem ele ficava em casa cuidando do filho então eu nunca tive essa visão tradicional porque a minha família não era tradicional primeiro que o meu pai era muito mais velho e a minha mãe também já não era jovem então eu tinha uma família com alguns conceitos uns pensamentos que deveriam ser já é invertido eles deveriam ser mais tradicionais mas não eram porque eles precisaram se modernizar sim pra ter uma criança ali no meio deles e eles precisavam mudar a cabeça deles e a minha mãe sempre foi muito empreendedora e os pais seus pais eram mais velhos não apenas seu pai seu pai tinha 70 anos e sua mãe tinha 40 isso pra vida dele isso quando eu nasci exato pra sociedade já era uma gestação geriátrica que é até hoje de uma mulher de 40 anos a medicina chama de gestação geriátrica e o seu pai era literalmente geriátrico então assim era muito diferente mas você sempre foi criativo muito muito eu sempre brinquei muito eu sempre cantei eu sempre eu já trabalhei como figurante na televisão na Globo e eu desisti porque eu não gostei da pressão foi maltratado é fui não fui bem maltratado mas eu não gostei da imposição de como eu deveria me comportar sim e isso era a década de 80 isso né gente era o reflexo da década de 80 você tem que se comportar desse jeito você tem que estar na frente eu não gostava das diferenças tipo eu era uma criança branquinha lourinha então você fica na frente mas e meu amigo não vai ficar na frente comigo não não vai ficar na frente ele vai ficar atrás aí ele já fazia o testamento e aí eu ficava eu ficava irritado não quero ir pra frente mas você tem que ir eu falei não não tem que ir eu quero ir embora e aí assim aí é e aí também chutou a bunda da Globo nossa muito muito e foi embora porque era imposto as coisas mas é isso assim a gente a gente conquistou os espaços e a liberdade de ser e estar hoje em 2023 na unha ao longo dos nossos mais de 30 anos e aí você me fala no momento que vem um Zé Bundinha no Youtube falando essa menina interrompe demais ele o anjo tu comeu o babalu com dois furinhos quando tinha 5 anos tu não comeu então tu coma arroz e feijão antes de vir falar alguma coisa nem eu que eu tinha medo mas eu vivi perigosamente o fato de ter o babalu com dois furinhos na mão entendeu eu tomei uma decisão sábia de não comer aquele babalu mas assim vendo essa série e revisitando vários momentos da história da televisão da história do empreendedorismo de entretenimento eu vejo hoje a internet como ela está e vejo o nosso trabalho vejo a nossa realidade é muito dolorido assim são altos e baixos muito doloridos você trabalhar com criação com entretenimento com isso aqui que a gente faz é muito louco você quando você está do lado de cá criando o conteúdo e fazendo as coisas assim você percebe o glamour que as pessoas depositam em você pelo que você faz e só que você sabe dos bastidores você sabe a vida real você sabe que se você não for amigo da PUC de uma galera que trabalha no mercado de publicidade você não vai fazer público você tem que ser amigo da PUC você tem que ter conhecido a galera você tem que estar nos rolês todos os dias se você não for uma pessoa de rolê se você não for uma pessoa de São Paulo se você não for amigo da PUC se você não tiver a cartela dos enzos na sua vida você não faz parte simplesmente você não tem oportunidade o seu projeto pode ser incrível você pode ser incrível a sua didática sua tudo sua visão de vida sua visão de mundo pode ser sensacional se você não é amiga do Enzo meu amor as portas não abrem para você e a gente vê por exemplo que esse pensamento tem um empresário que ele está olhando e falando sobre as decisões empresariais sim e ele é uma pessoa horrível horrível a visão dele de eu chamei fulano porque a gente precisava de alguém assim você lembra quem foi a empresária não lembro porque para mim ela não fez sucesso não fez diferença eu só lembro para quem fez das coisas grandes eu só lembro das coisas grandes e assim a gente passa e passou por tanta coisa e continua passando diariamente na nossa carreira que a gente escolheu eu poderia estar ganhando 5, 6, 7, 10 mil sei lá quanto numa empresa como coordenadora gerente 20 mil não sei o que essa galera ganha hoje em dia nas empresas mas eu poderia estar lá tendo plano de carreira o Pandamente poderia ser desenvolvedor poderia até ter migrado para filosofia e ser professor de filosofia tanto faz a gente poderia estar no mercado tradicional ganhando nosso salário bonitinho e seguindo a cartilha da sociedade mas a gente tinha o egeriza pela relação profissional das pessoas é muito é cruel é muito cruel passa por cima do seu psicológico passa por cima das suas necessidades mas vendo eles ali falando e revisitando o Mike por exemplo que passou por tanta coisa o Mike do Balão Mágico ele passou por tanta coisa na vida dele e hoje ele tem uma madeireira ele torrou o dinheiro todo desse período enfim já usou drogas já passou por situações ali muito complexas e hoje ele olha para trás e fala eu sou feliz hoje eu sou feliz com o que eu tenho com o que eu faço super fantástico é isso aqui é isso aqui e é isso assim eu acho que a vida vai trazendo dores e perdas e reflexões e a gente vai tomando decisões mas sabe o que eu achei interessante principalmente dessas palavras do Mike porque o Mike é o que mais falou ali o Mike e o Toby foram os que mais eles apareceram realmente durante todo o documentário eles não perdem quem eles realmente são sim você vê ali a cena deles crianças deles interagindo das suas limitações dos seus traumas o início da vida do Mike foi muito sobre o pai e foi a vida inteira sobre o pai e agora que o pai não está mais com ele ainda é sobre o pai ainda é sobre o pai então assim ele é muito autêntico assim como o Toby que sempre foi um artista que sempre foi carinhoso ele tem uma alma de artista que é o sentimento a flor da pele é diferente da Simoni do Jairzinho por exemplo porque o Jairzinho vem de uma família musical ele já estava em ser tipo o debut 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 né que fala dele de debutar o debut dele de artista foi no Fantástico entendeu criança porque o pai dele já era o Jair Rodrigues então assim é diferente a Simoni ela vinha de uma família de circo de artistas mas ela já era uma artista também pronta ela com 3 anos artista não é só quem está na frente da câmera não ela existe ela tinha a alma de artista também todos eles são artistas se você pensar porque a marcenaria também é uma arte também é uma arte a pintaria é uma arte exatamente então todos eles são muito artistas mesmo assim de colocar as impressões dele de mundo de uma forma tátil de uma forma material é isso sim e eu fico apaixonada quando eu revisito essas histórias e essas personalidades que em algum momento eu já colei a foto deles no meu quarto assim já foi muito fã já foi muito fã porque é uma grande terapia né é a gente realmente pegar esses ídolos e não estou pronta para amanhã fazer isso com a Xuxa não estou pronta mesmo é amanhã que chega o documentário da Xuxa inclusive a gente mora em Coroa Grande né já fica aí a curiosidade para quem vai assistir o documentário da Xuxa e a Xuxa ela passava a infância adolescente dela aqui em Coroa Grande ficou aqui durante muito tempo e meus pais conheceram ela tem toda uma história também que eu posso contar depois que eu assisti o documentário não dá spoiler vamos deixar para o nosso vídeo mas ela veio aqui em Coroa Grande junto com Bial então vocês vão conhecer aonde a gente mora pelos olhos da Xuxa que acha Coroa Grande de uma praia muito bem e nessa época quando eles gravaram aqui a gente não estava aqui a gente não estava aqui tristeza a gente descobriu quando voltou sim mas é amanhã que sai o documentário da Xuxa de 60 anos que ela vai revisitar a história dela inteira e eu já estou com a pipoca pronta esperando esse momento da minha vida e as lágrimas ninguém fala comigo amanhã porque amanhã eu sou da Xuxa na verdade nunca deixei de ser mas amanhã eu serei um pouco mais da Xuxa já assisti ao podcast que ela foi da Giovana Eubank pode quem pode pode da Fepa e da Jô e ela foi e foi linda a entrevista porque ela é linda maravilhosa rainha e amanhã teremos mais linda maravilhosa rainha se a entrevista na Jô já foi sofrida imagina o documentário sofrida mais ou menos foi real assim é assim essa palhaçadinha de fazer tipinho a Xuxa já está a vida profissional é uma vida dura imagina se a gente com 30 já está com 30 e tantos já está no me processa tu imagina a Xuxa com 60 não me processa não porque eu estou no me processa não nos processa não me processa mas eu estou nessa fase do tanto faz a Xuxa ela é isso milionária ela é isso rainha ah gente ninguém 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 para a Xuxa enfim amanhã então tem Xuxa no Globoplay hoje Balão Mágico rapidinho são 3 episódios Balão Mágico são 3 o da Xuxa é mais porque eu sei que a Marlene aparece no quinto então tem mais episódios e na sexta tem a estreia da segunda temporada do Verão que Mudou Minha Vida no Prime Vídeo então já fica aí todas as dicas para vocês o cronograma o cronograma da nossa semana vai ser esse fechado? fechado comenta aqui se você já assistiu o Balão Mágico se você era fã de Balão Mágico se você viveu esse momento desse delírio coletivo que foi a década de 80 e 90 que eu sou completamente apaixonada por tudo que a gente viveu com todos os problemas aos trancos e barrancos problema social político econômico de entretenimento era uma zona nos anos 80 uma bagunça generalizada mas o picolé que bom custava 50 centavos e o Fandangos custava 1 real então assim quer dizer não era esse essa referência que era cruzado cruzeiro sei lá mas era baratinho comprava com moedinha as comidinhas no botiquim do português na esquina que no Rio tinha muito isso né? tinha muito por isso que eu não gosto da barra tá vendo? a barra não tem português não tem o boteco da esquina não tem o boteco da esquina Net, Ju Aquila Jaú o subúrbio do Rio de Janeiro Maria da Graça Gianópolis era o Rio de Janeiro Inhauma porque lá na zona sul tava rolando garota de Ipanema uns intelectuais fazendo música tinha galera cultural no subúrbio a gente vivia o rolê de verdade shopping era o Castilho a Thais Araújo se eu não me engano ela é do Meier e ela sempre fala gente que quando você nasceu no Meier você não dá pro Meier você não dá pro Meier é pra sempre o Meier fica pra você ele faz parte do seu DNA ele marca você de um jeito assim eu morei no ponto final de ônibus no Engenho da Rainha tá vendo? é sobre isso gente é sobre andadinhas da cruz de patins isso de skate a vida é essa isso aí quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o fim se você é década de 80 se você é década de 90 e você na faixa dos 30 40 anos já está vivendo o rolê não tá feliz comigo meu anjo me processa já coloca aqui no comentário não é pra processar de verdade é apenas uma forma de linguagem de expressão isso coloca aqui nos comentários se você já está fala assim eu sou década de 80 90 e me processa não vou te processar mas pode colocar aqui beijos e assista super fantástica história do balão no Star Plus exatamente tchau 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 tchau